Salve galera! Dica aí pra fazer os eventos zumbi, tá? A gente pode ver que agora a gente tem 3 eventos de zumbi, né? Aliás, 2 eventos de zumbi e o placar, né? Que vai te dar as recompensas aí que vocês podem ver. Então vamos lá! Primeira dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Quando você clica aqui, pra ver o que você ganha, eles falam, né? Joga 10 partidas de zumbi. E aqui joga 5 partidas de zumbi. Aqui, ó, a gente tem uma quantia que joga e os itens que a gente ganha. Galera, tem muita gente também que não sabe o que significa moeda de reanimação. Moeda de reanimação é quando você tá na partida, morre, e aí tem um tempo que começa a rodar, né? 10 segundos, 15 segundos. Quando você clica nessa moeda que você tem ela, automaticamente você revive no jogo. Então você vai ganhar 3 moedas e aqui você vai ganhar as peças do flagamento. Lembrando que quando você a junta todas, não precisa fazer nada. Automaticamente a arma aparece, tá galera? Então basicamente é só efetuar jogos mesmo normal aí, jogar as partidas de zumbi. Seja qual for, né? E matar a quantia de zumbi que eles pedem, tá? Então não tem muito segredo. A única dica que eu dou é só jogar a partida de zumbi pra poder tá ganhando essas recompensas. Porque se você juntar os flagamentos que você tem aqui com todas essas moedas, com certeza você vai ter o suficiente pra conseguir aí montar tanto a arma, né? Que seria essa daqui, ó, o revólver no caso, né? Que é a abominação, quanto bastante moeda de reanimação. E uma dica, última dica aí, né? É a seguinte, vocês não são imortal no modo zumbi. Se a equipe inteira morre, o squad inteiro morre, automaticamente ninguém revive e acaba a partida no boss. Então tá lá no boss, é, dois morreu e tem dois jogando, beleza, você revive. Três morreu e tem um jogando, revive. Mas se os quatro morrer ao mesmo tempo, acabou. E conforme vai ficando difícil, vocês sabem que isso acontece. Por isso, a moeda de reanimação, ela faz você reanimar na hora. Então, faz esses eventos aí, galera, que eu sei que parece que é bem simples, é só partida normal, mas não é tão rápido, não. E, ó, ela só vai atediar um. Esse detalhe, ó. Como vocês podem ver aqui, são 30 partidas. E lembrando aí que a partida é bem demorada, né, galera? Não é rápido, não. E também matar aí, ó, 500 zumbis é bem demorado. Então, tamo junto, galera. Corre aí pra garantir. E, sobre o placar aí, né, como vocês já sabem, né, vocês sempre tem que tá aí com 4% pra ganhar recompensa, que é a arma aí, ó, striker, que já tem a fita natalina, e ganhar o flagamento com as moedinhas de reanimação, tá? Tamo junto, não tem segredo, mas não deixa pra última hora, gente. É nóis, galera. Vamos que vamos.